O Ministro do Petróleo e do Minerais, Victor da Conceição Soares, simo orientação, o chefe de governo, a total atenção do Código Minerais, nem bem-magdaudão, nem se irá na mesa do Parlamento Nacional, incluímos tal atenção do Orgânico do Ministério União. Victor da Conceição Soares, até tem, nem se continua o serviço, nem bem-magdaudão, nem se irradia o serviço nem bem-magdaudão, lá do dia. Sr. Primeiro-Ministro, uma só orientação, o que precisa precisar de atenção especial, e também se retém apoio, tomando a assessoria jurídica, legal, o primeiro-Ministro acelera a minha lei orgânica do atual governo, a lei orgânica do Ministério do Petróleo e do Recursos Minerais. Com certeza que prioridades, e a área ainda não me reconhece, que é petróleo e recursos minerais. Portanto, ainda, quando o Código Mineiro, agora o Parlamento ainda vai se parar, mas tudo o ensaio ainda tem a aprovação, também tem o timor de ricos, 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 mas ricos, e ela raiocos, e ela está se ricos, se ita lavou, rico em sá. Esse povo que é aquela, então, nem acelera nem para, BLE atrai investimentos para empresas internacionais, ou locais, ou nacionais, tanto BLE rala em atividades, negócios, e a nevada. E selo, pronto, selo, mas a prioridade agora é a neção real de ano, quando a lei orgânica do Ministério, durante, desorganizado, pronto, agora tem que reorganizar a fila falha, reestabelecer a fila falha, e o C, lei orgânica do Ministério do Fundo, o C, retém apoio do Tômago, o C, gabinete do primeiro-ministro. Agora, então, se concentra ela, foco ela para o orçamento 2020, e, quando aprovado, tem que submeter-se a 2021, a projeção para 2021. Tui, orientação, não é, ou em primeiro-ministro, o Atene, orienta, que, até, boas, tem que, lá, ou mantém, na fato, em Guatamiria. Inclui, não, boas, não, não, nem, competências, não é, o governo, o F, mantém, enquanto, lei alteração. Gobernante, esclarece, daudão, não, 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 não.